Bombeiros encontraram no fim de semana o corpo de um homem que se afogou em uma cachoeira em Campo Mourão. Vamos voltar então, direto, conversar com o Fábio Guilhem lá em Maringá. Fábio, como é que tudo isso aconteceu? Então, escola, esse homem foi passar o dia 1º de janeiro com os amigos nessa cachoeira em Campo Mourão, que é uma cachoeira muito conhecida ali na região. Só que aí, escola, ele acabou se distanciando do grupo de amigos que ele estava ali, né? Foi curtir melhor a cachoeira, né? O lago que tem ali no pé da cachoeira e acabou desaparecendo. Os amigos sentiram a falta dele e já imediatamente acionaram os bombeiros. Durante várias buscas, o corpo foi encontrado no sábado à tarde. O homem tinha 38 anos, era morador aqui de Paissandu e estava, então, aí nesse momento, né? De alegria com os amigos quando esse acidente aconteceu. Fica aí, inclusive, o conselho, né? Dos bombeiros para qualquer pessoa que vai curtir um rio, que vai curtir uma cachoeira. Tome muito cuidado, porque os acidentes podem acontecer, né, escola? O corpo desse homem foi encaminhado para o IML de Campo Mourão, viu? É, Fábio, esse período aí, o sol esquenta um pouquinho, as pessoas, elas aproveitam para se divertir, mas tem que se divertir com responsabilidade, viu, gente? Porque em cachoeira, principalmente, represa, não tem nenhum cuidado, não tem guarda-vida. Até no litoral, nas áreas desprotegidas, tem que tomar cuidado, porque você não pode se arriscar, não, viu?